Pessoal, desmontamos aí, ó. Beleza, tá aí, ó. Isso aqui é a ré intermediária, viu? Isso aqui é a ré móvel. Primeira móvel, segunda móvel, terceira móvel e esse piloto, que é a quarta móvel. A quinta móvel tá lá embaixo. Aí aqui é o contrário, ó. Tá vendo? Aqui é a quinta fixa, ó. Entendeu? Quinta fixa. Tá vendo? Essas duas aqui, ó. Essas duas fixas aqui, ó. Fai ré em primeira, ré aqui embaixo em primeira. Segunda fixa, terceira fixa e quarta fixa. Aí. E esse aqui é os garfos. Agora, tem que olhar ali, ó. É o... As esferinhas lá, ó. Tirar lá pra guardar, viu? Esferinha ou é... Deixa eu ver o que é que tem. Isso é bingolim? Isso é esferinha? Beleza. Isso aqui é a ré. A ré já... O canhoto da ré já saiu, ó. Tá vendo? Essa ré é facinha, ó. Essa aí, ó. Pessoal, antes de a gente desmontar o conjunto aqui, ó. Cuidadosamente, vamos ver o lado das luvas. Porque às vezes você pode trocar essa luva aqui com a da ré. Às vezes você pode pôr ela virada. Às vezes você pode montar ela virada. Então, antes, você já grava aí, ó. Depois eu vou tirar a foto também aí, ó. Tá vendo? Vamos começar pela essa da quarta. Porque a quarta, essa aqui é a terceira. Vamos começar... Porque tem uma numeração aí, você entendeu? Só que é aquele caso. Aí a gente... Aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aí. Tá vendo aí? Não sei se tá dando pra você ver. A numeração da luva da quarta vai pra cá, pra cima. E a luva da quarta, você tá vendo que essa aqui tá tendo um risquinho aqui, ó. E tá tendo a numeração. E essa... Essa... Luva da quarta aqui, ó. Ela... Da terceira e quarta. Ela tem uma setinha. Escrito front. O nome front. Front pra cá, ó. Que é pra frente, pra frente. Tá vendo aí? Você pode observar aí, ó. Setinha e o nome front. Aí, tá vendo? Tá vendo ou não? Eu não tô vendo, não. Ah, aqui o front aí, ó. Ó o nome front aí, ó. Tá vendo o nome front agora aí? Agora observe. Você vê a setinha pra cima aqui. A setinha aí. A setinha. Aí vem a numeração dela aí. Anota a numeração dela aí, ó. Então essa aqui nós já sabemos que é a numeração pra cima. Pronto. Agora essa aqui. Vamos ver essa aqui, ó. Essa faz primeira e segunda. Esse aqui é a primeira e o que é a segunda. Vamos ver se tem uma numeração aí. É o ruim que eu tenho que segurar o celular, segurar a lupa. Segurar o celular, segurar a lupa, rodar o câimbo e explicar. E fazer o... Você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Segurar a lupa, que não enxerga, rodar o câimbo, fazer o serviço e explicar. Aí é pra acabar mesmo. Tô parpando o dedo aqui pra ver se eu vejo parpando. Aí a numeração aí, gente. Tá pra cá também, ó. Tá vendo a numeração aqui? Tá pra cá, pro lado, dois pro outro. Pra frente também. Então a numeração, numeração pra cima. As duas numerações. Agora o povo ouviu da ré. A da ré só que foi desmontar. Tá vendo aí a numeração? E lembrando que a parte mais, o imbigo mais alto aqui, ó. Um ressalto da luva. Aí pro lado da primeira aí, ó. E a parte mais reta pra cá. Então, beleza. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Eu vou tirar uma foto aí, ó. Eu aprendi a tirar foto aqui, ó. Aprendi a tirar foto aqui, ó. Pra você ver, ó. Eu tiro foto pelo parado aqui, ó. Agora vamos ver isso aqui. Porque não adianta. Você ir metendo a mão e desmanchando tudo. O trem tá engatando a primeira, segunda, terceira, quarta. Lindo, mas sim, bom demais. Até a ré tá boa demais. Só que de vez em quando ela escapa. Aí você desmancha o trem de qualquer jeito. Monta o trem de qualquer jeito. E aí o que acontece? Aí o cara falou, rapaz, não prestou não. Você rumou a ré. Mas o trem agora, as marchas, não prestam não. Então é isso aí que acontece. Tirar uma foto agora. Agora eu vou tirar uma foto de longe aqui, ó. Beleza. Agora eu vou tirar uma foto aqui, ó. Dos garfos aí. Que é o seguinte. Tirar uma foto aqui agora. Pessoal, como eu tinha prometido, agora vamos começar a desmontar, viu? Aqui é o seguinte, ó. Tira os parafusos, vai batendo e ele sai, ó. Tem um guarda-pó aqui, ó. Você vê o lado dele, ó. Ó o guarda-pó. Esse guarda-pó, ó. Pessoal. Ó, parece que tem até uma arruela aqui, ó. Tá vendo? Uma arruela aqui, ó. Essa arruela aqui que faz a ajustagem. A ajustagem da, 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 da caixa aqui, viu? Tá vendo? Desse jeito aí, ó. Ah, e é três pininhos desse, viu? Três pressionador desse aqui, ó. Tá vendo? E vai aqui, ó. Tá vendo, ó. Um aqui, outro aqui, outro aqui. As molinhas. Beleza. Beleza. E agora? Agora a engrenar da ré. A engrenar da ré, a gente já pode tirar ela. Pode tirar ela. Você solta aqui, ó. Isso aqui é a ré intermediária, viu? Primeiro você tem que tirar o pino, ó. Ré intermediária. Raduco, o que é ré intermediária? É essa aqui, ó. Chamada de rézinha. Rézinha. Ré intermediária. Agora, esse, isso aqui é fácil mais, ó. Tá vendo? Depois eu vou lavar as peças, espalhar em cima da banca ali, ó. Começa a começar. Raduco, o que que eu tenho que fazer aqui agora? Agora eu tenho que arrumar uma chave e tirar esses parafusos aqui, ó. Tá vendo? Um parafuso aqui e tem um aqui e outro aqui. Tira esses parafusinhos, viu? E aí a chapinha vai ficar no lugar. Aí você puxa o conjunto. Conjunto. Então, como você já marcou aqui agora, viu? Já marquei o lado da luva, viu? Aqui tem uma setinha para cima e fronte. Essa aqui da quarta e essa aqui tem a numeração aqui, ó. E a parte mais em biguda, a parte mais em biguda vai para baixo. Lá da primeira. Tudo numeração para cima. Depois da ré eu vou ver. Como eu já tirei o engrenado da ré, agora é o seguinte. Para mim tirar esse conjunto aqui, ó. Para mim tirar esse conjunto aqui, ó. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que levantar esse conjunto aqui, ó. Vou ter que tirar isso aqui. Entendeu? Vou ver se eu acho a chavinha daí. Porque eu acho que parece que não está muito fácil de achar ela não. Porque a caixa eu laiguei lá em casa. Porque o Edir passou de noite. Trouxe de noite lá o câmbio do Ivé. Aí eu fui de noite e laiguei lá. Está apertado assim. Aí agora... E aqui não vai dar, ó. A gente não sai. Agora aqui, ó. Tem que marcar isso aqui, ó. Entendeu, ó. Ó. Tem que marcar isso aqui, ó. Esse aqui é o ex-piloto, viu. Ex-piloto. Levamos o investido. Agora, gente, é o seguinte. Sai. Já me vem. Tirar o traço do vídeo. Antes de ligar na cama, eu tinha que achar a chave primeiro de tirar. Tá, filha? É. É igual o rolamento aqui, viu. Tá? 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 Rapaz, esse câmbio é bom Um dos problemas que ele tem É de vez em quando ele escapar a ré Tem problema de escapar a ré E aí quando é a ré, você tem que trocar o conjunto completo Três, não é isso? Três, não Não é três? Ah não, aqui três Vou colocar três daqui Tá, é velho aí Vou ter que trazer a ré Agora eu vou arrumar a chave A chaveada virar aqui E aí Vou levar tudo aqui Parece que já escapou aqui Já puliu lá Vamos lá. 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 E aqui a gente tem uns pinelásticos aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.